Aí galera, passo preto chupando a melancia, veja aí, o homem já adora, viu? Então, todos os tipos de frutas que o ser humano consome, por obrigação de dar os passos pretos, olha lá como ele fica, caralho, ele dá a bicada dele, ele toma o líquido, ele faz o buraquio e toma o líquido, ele fura toda a melancia, cara, você vai ver o lado de lá como é que está, viu? Ele fura do lado como se tem uma semente, olha lá, olha pra você dar uma olhada aqui, olha lá, olha o que é que eles fazem na melancia, ali tudo onde eles já ficaram, aquela carreira ali, olha que cara folgado, né preto? Ai preto, ai preto, assim não, deixa eu coçar, deixa, ai safado, nas mordidas, violenta, não pode dar o dedo a ele que ele vem pra massacrar, olha o outro aqui, olha. Roda o pedaço grande, entendeu? Porque vai ficar o dia todo, quando for de noite quando eu chego, de noite eu vou chegar meia noite, onze e meia, meia noite, entendeu? Mas de manhã eu tiro logo, assim que abra a viola, que limpo, já tiro logo a melancia, já boto outra fruta, entendeu? Já vou trocar em vez de ser a melancia, já vai entrar uma outra fruta, entendeu? E aí você vê, né? Então é essencial, se dá frutas aos seus pássaros, todos os dias, o correto é todos os dias, todo dia uma fruta diferente. Ontem eles comeram pinto de noite ontem, ontem eles comeram berinjela, hoje melancia, amanhã mamão, depois de amanhã machixe, depois volto com a berinjela, ou giló, entendeu? E aí sucessivamente, viu? Depois entra a cenoura ralada, depois entra a beterraba, então eu trato deles dessa forma, e ando e saindo desse jeito, porque eu vou mantendo ele num padrão é... vitaminados diretamente com legumes e frutas, entendeu? Que realmente faz bem a eles, eles se sentem bem, mantém as penas limpas e bonitas, estão todos na muda, estão amarrados, estão pelados praticamente, todas as penas estão socateadas, porque eles saíram da muda agora em agosto, em setembro era o mês da reprodução, não fizeram a reprodução, não deram safra, porque imediatamente entraram em muda, depois que enxugaram a muda, entraram em muda de novo. Então, o que vem acontecer? Continuo alimentando dessa forma, casca de ovo, mas todos os medicamentos eu vou mantendo, naturais, entendeu? Para aí, de vez em quando, de seis em seis meses, eu coloco mais um medicamento químico, ou na época que realmente venha... o que eu mais uso em termos de medicamento químico, é simplesmente o Itagold, entendeu? Para potencializar eles, entendeu? Para dar mais um estímulo, porque ele já vem encontrando isso, na casca de ovo, cálcio, esses tipos de proteínas, no mastruz, entendeu? Então, eu vou dando esses tipos de medicamento, dessa forma. Depois eu vou dar o alecrim, essa semana mesmo eu vou dar o alecrim, na outra é capim-cidreira, entendeu? Eu vou fazer um vídeo quando eu estiver fazendo esse tratamento. Botar o alecrim, depois o capim-cidreira, que é para o pessoal ficar atualizado, porque todo o medicamento mantém... Eu tenho um colega no Rio de Janeiro, um filho, é o Anderson, ele comprou um filhote de pássaro preto e ele tem sofrido crise, teve uma crise epilética, ontem mesmo ele perdeu um dos filhotes, ele ficou em crise, entendeu? Quando ele chegou em casa... Então, se ele tivesse feito esse tipo de procedimento, num período com antecedência, o pássaro já estava preparado para poder enfrentar uma crise dessas epiléticas, entendeu? Porque o pássaro preto é vítima da epilepsia e a epilepsia não é uma doença, gente. É um distúrbio neurológico, é um coágulo que se cria realmente no cérebro da ave e que se transforma em uma espécie de água e tira o equilíbrio psicológico do animal. E nesses momentos é que ele perde o equilíbrio, então ele fica caindo do saltador, começa a se bater porque ele entra em choque, ele fica em surto. E nesse surto há a consequência de levar ele à morte, entendeu? Porque ele pode se chocar com uma porrada grave e a gente, estando perto, o PCB cuida já com esse medicamento antes, entendeu? Com antecedência. É o mais conveniente que vocês têm que fazer. Preparar a sua precaver antes de acontecer, fazer uma previsão. E nessa previsão, você tem que estar preparado dessa forma. Botou esses medicamentos naturais para evitar. Um tratamento que você tem que fazer é com dipirona, anadol, novragina, neuvragina ou novragina. Qualquer um desses medicamentos é em gotas. Uma ou duas gotas no bico, quando tem a primeira crise, ou que você está preparando, mantenha uma, duas, três gotas na água. Num vasilhame desse, suporta até seis gotas para ficar o dia inteiro para eles beberem a água com seis gotas de vitagold, ou de novragina ou de pirona. Principalmente a dipirona sótica. Isso é o ideal. Porque protege suas aves. Entendeu? Você sai do risco de correr. O risco de perder uma de suas aves por esse período. Então, se você faz isso com prevenção, você está fora de risco. Não acontece. Pode sim acontecer, porque a força do vento traz esse tipo de barreiras de vento. Por exemplo, corrente de vento é quem traz esse tipo de transmissão de vírus. É tipo um vírus. Acheçou a aves de uma vírus. Então, meus amigos, vocês que gostam de cuidar das aves de vocês, faz as previsões para não acontecer. Prepara as suas aves com a precedência. É isso aí. Então, quando eu vivo preparando, eu sei que sou um cara que sou precavido. Lembro que no mês de novembro, eu tive uma crise com um dos pássaros pretos que eu fiquei realmente em surto também, porque é uma ave que eu amo. E era um dos meus... Olha ele aí. Sossegado, tranquilo, cantando. Já fazendo a cobertura da fêmea, estão... Como é que se diz? Fora de época. Mas, de vez em quando, ele dá umas pegadas nela. Ele está cantando ele. Então, acabou. Está aí, tranquilo. Então, não se desespere. Tem que ter calma, paciência para você realmente fazer o que tem que ser feito com a sua ave, cara. Carinho. E folhas verdes, viu? Como eu sempre oriento os masturros direta, constantemente. Faz duas semanas que dei masturros. Hoje eu posso entrar com a senente de masturros para amanhã ou depois, a qualquer hora. Não tem dificuldade, viu? Então, essa... Para você, vou mostrar aqui na frente da minha casa, onde está esse carro branco, tem essa árvore aqui, que é a árvore migratória. Elas dão uma semente, cara. Incrível. E quem vem comer aqui são as maritacas. Por causa das maritacas e as rolinhas que andam fazendo o venil. Eu andei pegando alguma das sementes, ela é verde, nos cordão, depois fica vermelhinha. Eu peguei e dei para os pássaros pretos. Adoraram, cara. Adoraram. Então, é outra fonte de alimentação. Qualquer semente em árvore que você encontra, que vê que o passarinho consome, pode dar para os pássaros. Seja ele quem quer que seja. Então, do goiaba, figo, eles adoram figo. Peiras, eles não gostam, não é muito chegado, entendeu? Mas, o pimentão, qualquer tipo de produto que você tiver, em frutas de alimentação, pode dar. porque eles amam. Não é, preto? Olha como é que fica. Todos fogosos, eufóricos. Uma bagunça da galera para cantar, um barulho terrível, não sei como isso suporta. Mas, paciência. Eu não dou bem com toda a vizinhança e ninguém nunca reclama. Não cria cachorro, eu me diviso com fássaros. O que tal? Então, um barulho terrível, viu? Olha lá, está para o YouTube, hein?